Olá pessoal, eu sou a professora Zoraid e nesta videoaula nós vamos tratar sobre política orçamentária, orçamento como instrumento de planejamento e dimensões políticas e jurídicas do orçamento público. O objetivo de uma política orçamentária deve estar vinculada em definir metas, responsabilidades, prazos de execução em planos hierarquicamente interligados, desde o nível estratégico, que nós vamos ver depois o que é esse nível estratégico, operacional com avaliação e controle. Uma considerável melhora no trato das contas públicas veio com a lei número 4.320 de 17 de março de 1964. Essa lei, ela vai decretar, ela decretou, na verdade, normas do direito financeiro na elaboração do controle dos orçamentos e balanços, pela qual trata da estruturação e das demais regras de gestão contábil, financeira e patrimonial. E é aplicada em todas as esferas do governo. Uma importante reforma estrutural ocorreu na Constituição de 1988, que inovou ao dedicar uma sessão específica ao orçamento público. Os princípios do orçamento público, a gente vai ver agora nesse próximo aqui, que é, a gente vai ver os princípios e a definição de cada princípio. O princípio da unidade, então o orçamento tem que ser uno. O princípio da anualidade, as estimativas da receita e fixação das despesas devem estar vinculadas a um determinado período, por exemplo, um ano. O princípio da universalidade, contém todas as receitas e despesas do Estado, auxilia no legislativo para conhecer todo o orçamento, impedir o executivo da realização de operações sem autorização prévia. O princípio da programação, meio vinculado à programação de trabalho do governo, a utilização do orçamento público, com o objetivo de metas seguidas e os meios necessários para sua execução. O princípio da discriminação, deve ser discriminado o orçamento público, aparecendo as receitas e despesas discriminadas, para que se possa saber a origem dos recursos e sua aplicação. O princípio da exclusividade, exclui-se qualquer dispositivo estranho que foi estimado da receita e fixado da despesa para o próximo exercício. O princípio da clareza, o orçamento deve ser apresentado em duplagem clara e compreensível. O equilíbrio, o equilíbrio deve ocorrer em que as despesas não podem ceder as receitas. E se ocorrer, é preciso financiar o déficit para manter o equilíbrio. O princípio da publicidade deve ocorrer a publicação do orçamento público nos diários oficiais. E a partir disso, a gente tem as legislações orçamentárias, que a gente está contindo no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a LOA. O PPA é o planejamento estratégico. Ele tem com os objetivos, indicadores de metas, despesas de capital e custeios derivados e despesas continuadas. A LDO é as ações. Ela vai vir também com as diretrizes e prioridades, critérios para limitações de empenhos e para apresentar emendas parlamentares. A LOA é o orçamento da União. Então, a LOA, ela vai ser o operacional. Então, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Essas, a LOA, o PPA e o LDO, elas foram instituídas na Constituição de 1988, na Constituição Federal, artigo 165. O plano plurianual é o plano das ações do governo. Então, ele vai ser o passo inicial de cada governo. Então, ele tem a exigência de quatro anos. é de forma regionalizada. É o que vai estabelecer as diretrizes para despesas de capitais, delas decorrente para as reformas, para as referentes aos programas de duração continuada. E, após isso, o PPA, a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É estabelecida anualmente com orientação para a elaboração de metas e prioridades do governo para o ano seguinte. Então, compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capitais para exercício financeiro subsequente. Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, orienta a LOA, e dispõe sobre as alterações da legislação tributária. Então, como a gente até comentou, ele é o planejamento, a LDO é o planejamento tático. Vamos agora ao realmente o planejamento operacional, que é a LOA. É a lei que, segundo a Ruda Araújo, objetiva viabilizar a realização das ações. Então, ela é realmente o operacional no plano plurianual e transformá-lo em realidade. É composta pelos orçamentos fiscal, seguridade social, investimento das empresas e compreende os investimentos em que o poder público detém a maior maioria do capital social com direito de voto. Então, essa seria a questão da nossa LOA. No ano 2000, no Brasil, foi instituído um importante instrumento de credibilidade fiscal, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei complementar 101, de 4 de maio de 2020. Esta lei foi instituída para limitar as despesas públicas, principalmente com o pessoal. Foi um marco na história do orçamento público brasileiro, porque sua criação foi para fortalecer a LDO e a LOA. Pessoal, agora vamos às nossas bibliografias básicas e bons estudos e obrigada! Legenda Adriana Zanotto